Hoje você aprenderá tudo o que é de mais importante sobre investimentos no tesouro direto, que por sinal trata-se de uma excelente oportunidade pensando na vida futura dos nossos filhos. Neste vídeo explicarei detalhadamente o que é de fato o termo tesouro direto, quais as suas particularidades em relação a preços, rentabilidades, prazo de contrato, liquidez, segurança e ainda. Vou realizar dois investimentos na prática, para que você também aprenda onde e como investir nessa categoria de investimento. Então fique comigo até o final do vídeo pra não perder nenhum detalhe, e caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao clube! Olá pais e filhos, meu nome é Odair, sou pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos Que Poupam, um canal 100% destinado a pais, filhos, futuros pais, padrinhos, avós, enfim. Todos aqueles que tem dentro do coração, várias pessoinhas que também consideram como filhos. Aqui no canal abordamos assuntos relacionados a educação básica, finanças pessoais e investimentos, porém com foco total na criação dos nossos pequenos, pra que lá na frente eles possam ter um futuro com menos endividamentos, com menos preocupações financeiras e consequentemente com mais qualidade de vida. Então se você já se interessou pelo assunto, já se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, porque só vai rolar boas energias e conteúdo do bem. Como também, já compartilhe este vídeo no grupo da família, no grupo da escolinha do seu filho, ou para todos aqueles que certamente se interessarão pelo tema do canal. Até porque, quanto mais pessoas com boas intenções existirem, mais e melhores companhias, cenários de vida, os nossos filhos encontrarão lá na frente. Então contribua, faça a sua parte e vamos pra cima. Então vamos lá pessoal, os investimentos do Tesouro Direto, que na verdade se trata de investimentos no Tesouro Nacional, possuem algumas funcionalidades que diferenciam dos demais investimentos de renda fixa, aos quais já citamos aqui no canal. Mas antes, vamos entender como funciona a plataforma de negociação do Tesouro Direto, e em seguida falaremos sobre as suas particularidades. Para começar, é importante dizer que o nome Tesouro Direto não se trata de um nome específico de investimento. Na verdade, este termo trata-se de uma plataforma que compõe todas as opções de investimentos do Tesouro Nacional, plataforma essa que é administrada e controlada pela B3, uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo. Atualmente, dentro do Tesouro Direto, você encontra opções de investimentos atrelado à taxa Selic, ao IPCA e opções em pré-fixados, até aqui semelhante às demais opções de investimentos de renda fixa. E para que fique mais fluente o nosso bate-papo, eu relacionei na sequência os principais títulos do Tesouro atualmente disponíveis no mercado, pois assim permitirá que você visualize literalmente as tais opções, como também servirá de base para o decorrer das minhas dissertações. Os títulos disponíveis atualmente no mercado é o Tesouro Selic 2025, Tesouro Selic 2027, Tesouro Prefixado 2025, o Tesouro Prefixado 2029, o Prefixado 2033 com juros semestrais, o Tesouro IPCA mais 2026, o IPCA mais 2032 com juros semestrais, o IPCA mais 2035, o IPCA mais 2040 com juros semestrais, e o Tesouro IPCA mais 2045. Agora, vou explicar alguns conceitos importantes em cima dessas opções de investimentos apresentadas. Sobre os anos contidos nos nomes de cada título de investimento do Tesouro Direto, significa o ano que encerra o contrato adquirido, variando, obviamente, a data que ocorreu a compra do título. Em relação à informação com juros semestrais, refere-se ao pagamento parcial dos rendimentos ao investidor em períodos semestrais, e não somente no final do contrato como no caso dos outros títulos. No entanto, esta última opção deve ser analisada de forma mais precisa, pois cada momento que se recebe os devidos rendimentos, paga-se também os devidos impostos de renda que incidem sobre os lucros. E como se trata de prazo semestral, a líquida que incide sobre este período é a máxima de 22,5%, o que acarreta a uma somatória maior de juros pagos até o final do contrato. Sobre a diferença dos prazos dos contratos, isto é, o que diferencia um Tesouro IPCA mais 2026 a um Tesouro IPCA mais 2045, por exemplo, Além do prazo de validade citado anteriormente, as opções de títulos com os prazos mais longos possuem, na maioria das vezes, taxas prefixadas com rentabilidades maiores do que as de prazos mais curtos, uma vez que o seu dinheiro investido ficará por um período maior de tempo em poder do tomador de crédito, que neste caso é o Tesouro Nacional. Com isso, automaticamente, você ficará exposto à imprevisibilidade do mercado financeiro por um período maior de tempo, podendo você se beneficiar ou se prejudicar, dependendo do que venha a ocorrer com a macroeconomia durante este período. Por exemplo, vamos supor que hoje você investiu 10 mil reais em um título atrelado ao IPCA e outros 10 mil reais em um título prefixado. Agora, vamos imaginar que daqui 5 anos, mais ou menos, o nosso país vem passar por uma grande crise, onde a inflação dispara e vai pra casa de 20% ao ano, por exemplo. Então, o seu título que está atrelado ao IPCA vai estar bem protegido, porém, o seu investimento prefixado ficará totalmente defasado, uma vez que a rentabilidade dele não se alterará. Ou, em caso contrário, se a inflação do nosso país venha a cair drasticamente, o título do IPCA ficará defasado em relação a outros títulos de investimentos que estarão mais atrativos, como o prefixado que você investiu anteriormente, que vai estar com a rentabilidade prefixada, e até mesmo títulos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, entre outros. Por isso, a importância da diversificação no campo dos investimentos e do balanceamento de carteira, isto é, não ficar com um percentual muito alto na sua carteira de investimento em um determinado ativo. Já sobre as regras de rentabilidade de cada título, funciona da seguinte forma. O Tesouro Selic está atrelado à taxa Selic, e acompanha também uma pequena taxa prefixada somada a ela, o que não o descaracteriza como investimento pós-fixado, já que a mesma fica na casa de 0,10% a 0,30% ao ano, aproximadamente. O Tesouro Prefixado, como o próprio nome já diz, está atrelado a uma taxa fixa anual, sendo que após a compra efetuada de um desses ativos prefixados, a taxa de rentabilidade é mantida até o final do contrato, mesmo que aquele título disponível no Tesouro sofra variações ou seja extinto. Já o Tesouro IPCA+, todos eles são totalmente híbridos, sendo eles atrelados ao IPCA, mas uma taxa prefixada ao ano, como por exemplo o Tesouro IPCA+, 2045, com rentabilidade 100% do IPCA, mais 6,27% prefixado ao ano. Agora, vamos entrar na premissa mais importante quando se trata de investimento no Tesouro Direto, o preço. Cada título do Tesouro possui um preço de negociação, um preço unitário correspondente ao custo de uma cota de um determinado título, havendo também a possibilidade de comprar essas cotas de forma fracionada, muito semelhante ao mercado de ações. Este formato de negociação difere de todos os demais investimentos de renda fixa, que trabalham com valor mínimo de investimento ou valores ilimitados, como é o caso da poupança e alguns títulos de liquidez diária. Se pegarmos como exemplo o Tesouro Selic 2027, que atualmente está cotado a um preço unitário arredondado de R$ 12.331, Se você investisse hoje R$ 123,31 neste título, que se trata do valor mínimo de investimento atual, logo você teria 0,01 cotas. Ou se você investisse R$ 5.710, logo teria 0,5 cotas. Sendo que cada novo aporte, você aumentaria automaticamente a quantidade de cotas do mesmo, variando obviamente somente o preço médio de compra. E é aqui que está o X da questão. O preço dos títulos do Tesouro Direto sofre variações de acordo com o comportamento do mercado. E mesmo que você já tenha comprado um título por determinado preço, ele também oscilará de acordo com as novas cotações. Muito semelhante ao mercado de renda variável. Na verdade, o que é fixo aqui, já que estamos falando de um título de renda fixa, é a rentabilidade contratada. Mas o preço do título pode sim mudar. Por exemplo, vamos supor que você comprou hoje R$ 1.000 em cotas do Tesouro IPCA+, 2088, por um preço de R$ 100 por cota. Ou seja, você comprou 10 cotas deste título. A rentabilidade contratada foi de 100% do IPCA, mais 5% de taxa pré-fixada ao ano. Muito bem, esta rentabilidade contratada não será alterada. Somente o IPCA que oscilará por se tratar de um indexador pós-fixado. Já o preço da cota sofrerá variações diariamente de acordo com as novas cotações do mercado. Se o preço da cota passar a valer R$ 90,00, hipoteticamente falando, logo, o seu investimento resultará em um valor montante de R$ 900,00. Em caso contrário, se o valor da cota subir para R$ 110,00, por exemplo, o seu investimento também se valorizará, indo para o saldo montante de R$ 1.100,00. Mas, entendeu a jogada? E esse movimento do mercado financeiro se dá o nome de marcação a mercado. A marcação a mercado nada mais é do que uma atualização diária, seja nos preços dos títulos do tesouro, quanto em produtos de renda variável. Sendo que essas variações podem levar os preços tanto para baixo quanto para cima, seguindo, é claro, o movimento da macroeconomia brasileira. Em contrapartida, para investimentos em títulos do tesouro direto, a marcação a mercado só acontecerá em caso de resgate antecipado do título, isto é, em caso de encerramento do contrato fora do prazo pré-estabelecido. Ao contrário disso, ou seja, se o prazo de contrato do título for cumprido até o seu final, a marcação a mercado simplesmente não existirá. E, com efeito, as variações que ocorrerem no preço do título durante o período de contrato não influenciarão no valor montante do seu investimento, assim como as rentabilidades contratadas que ficarão todas elas inalteradas. Posto isto, é possível notar que a liquidez contidas nos títulos do tesouro são todas passíveis de resgate imediato, não tendo obrigatoriedade do cumprimento do prazo total de contrato antes estabelecido. Entretanto, ocorrendo de fato este pressuposto, as rentabilidades prometidas serão automaticamente anuladas, uma vez que o contrato de investimento será literalmente interrompido. Sendo que o mais impactante disso tudo é justamente a marcação a mercado que falamos há pouco, pois o tal investimento ficará exposto aos preços de mercado do momento presente, podendo a devida operação apanhar de lucros acima do esperado, como também de prejuízos da mesma proporção. Sem contar a inserção do imposto de renda, que certamente acontecerá em caso de uma operação com lucros, e os possíveis IOFs, caso o título seja resgatado em até 30 dias após a contratação do mesmo. Em relação à segurança de se investir em títulos do Tesouro Direto, segue conforme eu disse no vídeo aqui do canal, onde falamos sobre os principais conceitos de renda fixa. Os investimentos do Tesouro Direto não têm a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, pois de certa forma não precisam, já que o Tesouro Nacional é a fonte mais segura do país. Então agora vamos para a pergunta que não quer calar. Onde e como investir em títulos do Tesouro Direto? Bom, você pode investir diretamente no site do Tesouro Direto, inclusive eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, como também realizar as operações diretamente na conta da sua corretora de investimentos. Lembrando que você precisa ter uma conta ativa em alguma corretora ou plataforma de investimentos, para que o Tesouro faça o débito das devidas operações. Pois independente de onde você realizou os devidos investimentos, o débito sempre será em função da sua conta na corretora. Por isso até é importante conferir o seu saldo para que as suas operações não sejam canceladas. Uma outra observação a se fazer é que nem todas as corretoras permitem que você faça os devidos investimentos diretamente pelo site do Tesouro. Ou seja, para algumas você só conseguirá investir no Tesouro operando diretamente na plataforma da própria corretora, que é o caso da Rico, a corretora que usamos para os investimentos da carteirinha aqui do canal. Então, chega de delongas e vamos para a prática. Vamos para a plataforma da corretora Rico realizar rapidinho dois investimentos em títulos do Tesouro. Então vamos lá pessoal, estou aqui na plataforma da corretora Rico, eu estou logado na conta do meu filho Arthur. Essa semana a gente fez um depósito de R$75,00 lá na sua conta KIDS do Banco Inter. Depois a gente transferiu aqui para a sua conta da corretora Rico. Agora a gente vai investir esse valor em títulos do Tesouro Direto. Então vamos em investimentos, Tesouro Direto. Então veja que aqui tem todas as opções disponíveis. Aqui em cima tem como você filtrar. Hoje vamos investir em títulos do IPCA e pré-fixado. Vamos começar pelo pré-fixado. O título que vamos investir é esse pré-fixado 2029, com o vencimento de A1 de 1 de 2029 e com uma rentabilidade contratada de 13,15% ao ano, que corresponde mais de 1% ao mês, com um valor mínimo de investimento de R$32,88. Então vamos investir. Então vamos colocar aqui o valor mínimo R$32,88. Agora vou colocar a minha assinatura eletrônica. Pronto, a ordem foi enviada com sucesso. Agora vamos para o próximo investimento. Então vamos filtrar aqui IPCA. O título que vamos investir é esse IPCA mais 2035, com vencimento dia 15 de 5 de 2035. A rentabilidade é o IPCA mais 6,1% ao ano. O valor mínimo de investimento é R$37,92. Então vamos investir. Então vou digitar aqui o valor mínimo de investimento, R$37,92. Vou dar continuar. Vou digitar minha assinatura eletrônica novamente. Dar continuar. Pronto, ordem enviada com sucesso. Agora vou conferir minhas ordens. Então está aqui os dois investimentos realizados. Agora é só guardar o tesouro, fazer a liquidação e concretizar a compra dos dois títulos. E com isso o Arthurzinho já está investido no Tesouro Nacional. Simples assim. Então é isso pessoal, este foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu curtir aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Aqui temos vídeo todos os domingos às 8 e 12 da manhã. E durante a semana eu estou no Instagram, arroba filhos que poupam. Já me segue lá também. E caso você tenha uma dúvida ou uma sugestão a acrescentar neste projeto, escreva aqui embaixo nos comentários. Assim você me dá a oportunidade de aprender e evoluir neste propósito, sobretudo como pai. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.